Bom dia, meus amores! Tia Patrícia está de volta e a nossa aulinha hoje é no livro Vamos Trabalhar, Natureza e Sociedade. Então, pegue para a Tia Patrícia o livrinho Vamos Trabalhar, Natureza e Sociedade e abram para mim na página 185. Vamos lá? O nosso conteúdo é a chegada dos portugueses no Brasil, que foi dia 22 de abril. A professora de Caio explicou que antes de os portugueses chegarem às terras onde hoje é o Brasil, já era habitada pelos indígenas. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, ela já era habitada pelos índios. Dona Márcia mostrou uma obra de arte retratando o dia 22 de abril de 1500. Isso no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Apontaram nas praias brasileiras. Então, eles vinham navegando, né? Aqui é a imagem que a professora de Caio mostrou. Lá em 1500, eles apontaram lá nas praias e eles foram recebidos pelos índios. Os portugueses viajaram pelo mar em caravelas. O comandante dessa viagem era Pedro Álvares Cabral, que na verdade ia para as Índias. Então, Pedro Álvares Cabral, ele estava vindo para a Índia, né? Mas acabou desviando a rota e veio parar aqui no Brasil. O rei de Portugal, ao tornar o conhecimento das terras que Cabral encontrou, pediu a ele que antes de prosseguir a terra, assim, de tomasse posse delas. Então, quando o rei de Portugal ficou sabendo que Pedro Álvares Cabral tinha desviado da rota, tinha vindo aqui para o Brasil, o que ele fez? Ele pediu, né? Para que ele tomasse posse dessas terras para eles. Caio e os colegas ficaram tão empolgados com a história que encenaram uma peça teatral sobre o acontecimento. A professora elogiou a ideia. Então, eles ficaram felizes com o que a professora de Caio contou sobre a chegada dos portugueses. Então, eles resolveram encenar uma peça teatral. Vamos ver essa peça? Abre para a Tia Patrícia na página 186. Aqui, ó, na página 186. Atividades número 1. Veja a montagem da peça e pinte como desejar. Então, vocês vão observar aqui, né? Como que foi feita a montagem da peça e vai colorir bem bonito. Vai fazer um colorido bem bonito para a Tia Patrícia, certo? Agora, a Tia Patrícia gostaria que vocês abrissem na página 187. Que é o dia do trabalho. Dia 1º de maio. Nessa semana, houve um feriado mundial e Caio não foi para a escola. Seus pais também não trabalharam. A mãe de Caio explicou que era uma homenagem a todos os trabalhadores, certo? Então, o 1º de maio, né? É uma homenagem para todos os trabalhadores. O trabalho é muito importante para as pessoas. Trabalhando, temos condições de ser independentes. Mas, quando somos criança, o principal trabalho que temos é estudar, conhecer, aprender, brincar e ser feliz. Para nos desenvolvermos e sermos adultos responsáveis. Então, atividades número 1. Vamos lá? Que tipo de trabalho você gostaria de realizar quando adulto? Então, vocês vão pensar, né? Com a cabecinha, como se vocês fossem adultos. O que vocês gostariam de ser? E vai escrever aqui, fazer a resposta para a Tia Patrícia. Número 2. Que tal homenagear um trabalhador? Faça um desenho em uma folha à parte e entregue para um trabalhador que você conheça. Então, vocês vão fazer um desenho em uma folha à parte. Se vocês vão supor, ah, gostaria de ser... Homenagear meu papai, né? Aí, faz um desenho, entregue para o papai ou homenagear a mamãe ou vovô ou a vovó. Então, assim, quem vocês quiserem homenagear, você faça um desenhinho e entregue para essa pessoa. Certo, meus amores? Então, não esqueça ao termo das atividades, né? Ou durante mesmo. Pede para a mamãe estar filmando ou tirando fotinho de vocês, executando as atividades. E mande para a Tia Graziele, para que a Tia Patrícia possa estar acompanhando de pertinho. Tudo bem? Beijinho e até a próxima aula!